Oi meninas, oi meninas e meninos, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, vai depender do horário que você tá assistindo a minha aula aí. Então eu tô vindo hoje aqui, ó, com essa topiaria, olha que graça que ficou esse nosso trabalho. Então se você tá chegando hoje aí pela primeira vez, o meu nome é Wanda Duque, eu sou professora de artesanato, moro aqui em Jandira, certo? Trabalho aqui na região mesmo, presta serviço pra uma ONG. Então não deixe de se inscrever, aciona o sininho pra receber notificações e você que já faz parte deste canal, gente, vamos curtir, vamos compartilhar, quem puder tá compartilhando aí nos grupos, eu vou ficar super grata, tá ok? Então vamos lá, vamos pra nossa aula? Ela é bem rapidinha, eu sei que muita gente já fez esse alho, mas eu trouxe essa outra dica aqui, essa outra novidade de como tá usando aqui esse material pra vocês estarem vendendo agora nesse final de ano pra cliente de vocês, tá ok? Grande beijo e vamos lá pra nossa aula aí, tchau, tchau! Vamos lá meninas, vamos lá, mas hoje eu tô trazendo pra vocês essa topiaria feita de alho, né? Mas vocês podem fazer uma topiaria feita de flor de fuchico, de abobrinha, de morango, vocês podem usar a criatividade de vocês, eu tô trazendo o alho que o alho é o que mais vende, é o que o mais o pessoal quer pra colocar na cozinha, pra colocar numa churrasqueira, então o pessoal gosta bastante de alho, então por isso que eu tô fazendo o alho, tá ok? Mas a criatividade pode aflorar, então eu tô usando essa bolinha de isopor aqui, já faz bastante tempo que eu comprei ela, e eu acho que essa bolinha é de 100 milímetros, mas eu vou ver a circunferência dela aqui, eu coloquei na marca dessa emendinha que tem, ela tem uma emendinha aqui, eu vou colocar aqui, vamos ver, ela tem 32, ó, 32, certo? Eu acho que é a de 100 milímetros, pra quem for comprar aí, tá? Então vamos lá, vamos começar. A quantidade de alho que eu fiz, nós vamos montar juntas aqui, certo? Como é a primeira vez, eu não sei uma quantidade certa, eu fiz 20 alhos, não sei se eu vou precisar fazer mais, eu não sei se vai sobrar, nós vamos ver juntas aqui, eu e vocês, ok? Então vamos lá, tô usando aqui palitinho de churrasco, certo? Peguei cinco palitinhos, ó. Ah, Wanda, mas eu posso usar canela em pau? Eu tenho aqui uma canela em pau bem grandona, e eu posso usar canela? Pode, vocês podem estar usando a canela, eu não vou usar canela, porque as canelas que eu tenho é desse tamanho aqui, então não vai ficar legal, né? Vai ficar uma topiaria muito baixinha, e a topiaria, ela é alta, né? Então precisaria estar usando alguma coisa alta. Wanda, eu tenho uns galhos de árvore aqui bonito, coloquei pra secar, estão tão bonitos, posso usar galho de árvore? Pode também. Gente, é criatividade. Eu tô passando a dica aqui com o palito de churrasco, porque é o que eu tenho aqui, mas vocês podem usar a criatividade de vocês, certo? Quem mora aí, próximo de árvore, pode colocar aí uma árvore bem bonita pra secar, um caule bem bonito pra secar, depois vocês podem vernizar com um verniz brilhante, um verniz geral, aí vai dar da criatividade de vocês. Ou usa o palito aqui como eu tô usando, ok? Então vamos começar, ó, pelo nosso alho. Eu já adiantei, vou montar um aqui, ó, eu já adiantei eles, certo? Eu já fiz 19 e vou montar um aqui com vocês, ok? Então vamos lá. Então vamos lá. Então aqui, ó. Então vamos fazer o nosso alho, ó. Primeira coisa, eu tô usando a linha de pipa, então eu vou fazer aqui. Ah, a circunferência. Qual a circunferência desse meu círculo? Então vamos lá. Vamos ver juntas aqui, ó. Ela tá com 11, ó. Ele tá com 11 e eu fiz 20 círculos. Não sei se eu vou usar os 20, não sei se eu vou precisar. Mas aí nós vamos saber juntas aqui, ok? Então vamos lá. Igual um golfinho, ó, sobe e desce, desse jeito aqui, ó. Certo? Então eu vou fechar ele, vou colocar um pouco daquele enchimento acrílico, e volto pra gente montar juntas aqui, pra quem ainda não montou, de repente tem gente aqui que é iniciante e não sabe fazer. Gente, não esquecendo aí de quem tá chegando hoje pela primeira vez, é... aciona o sininho pra receber notificações, se inscreve, né? Aciona o sininho. E quem já faz parte desse canal, vamos curtir, gente. Vamos ajudar e divulgar. Quem puder compartilhar, eu fico super grato. Ok? Então eu vou pegar aqui o enchimento acrílico, que é esse aqui, ó. Certo? E vou encher. Encho e vou arrematar, ok? Então volto já. Então vamos lá. Eu nem corto o fio, certo? Do jeito que ele tá, eu não enchi muito, certo? É um fuchico cheio. Então o que que eu vou fazer? Venho com a linha de baixo pra cima. Eu estou usando a linha de pipa, mas quem quiser usar linha, é... Aquela linha de rolinho, ó. É... A de pês-ponto. A linha que vocês tiverem aí, tá ok? Então, ó. Vim, dou uma puxadinha, volto de novo, ó. Venho pro meio de novo. Eu gosto de dividir o nosso fuchico em quatro, ó. Isso aqui, ó. Ó, gosto de dividir o nosso fuchico em quatro, ó. Ui! Opa! Desculpa, pessoal. Desse jeito aqui, ó. Venho pro meio de novo, ó. Aí agora eu vou dividir como se fosse a pizza. Vou dividir os gomos agora, ó. Ops! Ó. Gente, é isso aqui, ó. Vou dividir, ó. Aí eu venho e divido o outro lado. Isso aqui, ó. E vou dividindo, ó, gente. Ele não precisa... Os gomos não precisam ficar igual. Não tem necessidade de ficar igual, porque é o alho. O alho, eles não são perfeitinhos, todos do mesmo tamanho. Aí agora eu desço e vou arrematar aqui, gente, ó. Tanto o alho como a abobrinha faz do mesmo jeitinho, ó. E é isso aqui, ó. Aí, feito isso, vou pegar sisal. Corto um pedacinho de sisal, ó. Põe um pingo de cola. Pego meu sisal, coloco aqui no meio, ó. E vou batendo pra ele abrir desse jeito, ó. Olha como que fica, ó. Fica meio torto aqui. Ó. Certo? É isso aqui. Vou esperar essa daqui secar. E a gente já dá continuidade. Aí agora vamos aqui pros nossos palitinhos de churrasco. O que eu vou fazer, ó? Passa um pouquinho de cola aqui. Ó. E eu vou fazer aqui, ó. Deixa todos do mesmo tamanho. Ó. Isso aqui, gente, ó. Cinco palitinhos de churrasco, ó. Aí eu vou esperar ele colar. Eu peguei um vasinho, gente, aleatório, que eu tinha aqui em casa. Peguei essa barba de bode, certo? Um pouquinho de pedra. Um pedacinho de isopor. Sabe esse isopor que vem junto com... É, de... Com um som... Com a... Com geladeira? Eu sempre tenho os pedaços aqui. E eu não jogo fora. Aí eu vou colocar um pouquinho de cola. E vou colar. Pra ele não escapar, ó. E a minha barba de bode, ó. Já colei ela aqui em cima, que eu já tinha dado um adiantado. Ó. Ah, Wanda, eu não tenho barba de bode. Posso colocar sisal desfiado, igual você sempre faz? Pode também, gente. Vocês podem colocar o sisal. Certo? Vai dar super certo. É... Pode colocar juta também. Desfia a juta. Coloca, gente. Palha da costa. O que vocês tiverem. Tá ok? Vai dar super certo aí com o trabalho de vocês. Aí eu coloquei esse enfeite. Mas se vocês quiserem colocar um enfeite mais rústico, pode também. Ok? Então, vamos lá. Então, aqui. Tá pronto. Ó. Já secou. Tá bem durinho. Então, eu vou pegar meu sisal. Ó. Vou dar uma desenrolada nele aqui. Aí, aqui, eu vou passar um pouquinho de cola aqui, ó. Passar um pouquinho de cola aqui. E vou vir colando meu sisal aqui, gente. Ó. Vocês prestaram atenção que eu não comecei aqui em cima? Ó. Eu deixei mais ou menos uns quatro dedos. Ai, se eu sou... Pera aí. Deixa eu ver aqui. Pronto. Segurei. Eu deixei uns quatro dedos, ó. Ó. Uns três dedos, ó. Sem... Sem passar o sisal. E aqui também, eu vou deixar uns três dedos sem passar sisal. Por quê? Eu não vou levar o sisal até lá. Porque na hora que eu for colocar essa minha... Esse palitinho de churrasco, tanto no vaso, como na bolinha de isopor... O sisal vai descer tudo pra baixo e aí vai ficar um trabalho muito feio. Tá? Então, não tem necessidade de você gastar sisal nessa parte de baixo e, né... E nem na parte de cima. Ok? Gente, eu vou terminar de colar o meu sisal. Quando faltar três dedinhos, eu paro e volto pra vocês verem. Tá ok? Porque aqui é teste de paciência. A cola quente, ela tem o tempo dela de esfriar. E eu não posso querer acelerar muito o trabalho. Então, eu volto já pra vocês verem como ficou prontinho. Tá ok? Então, eu volto já. Então, vamos lá, gente. Voltando, ó. Eu fiz um furo aqui. Bem no meio. Vou colocar bastante cola. Bastante mesmo. E a parte... Vou colocar aqui, ó. Aí, eu já aproveito a minha barba de bode. Ela já aproveita pra tampar. Certo? Tá ok? Deixa eu subir aqui. Pera aí. Ó. Feito isso, a parte onde tem os alfinetinhos, as pontas, eu vou pegar a minha bola de isopor, venho com a tesoura e faço um furo. Não vai furar direto com o palitinho de churrasco, não. Porque senão você corre o risco do palitinho de churrasco quebrar. E aí, o trabalho de você foi pra cocôia, tá? Então, passa a cola lá no buraquinho, vem e coloca ela aqui, ó. Ó, gente. Como que ela já ficou bonitinha, ó. Deixa eu levantar mais um pouquinho pra vocês terem uma visão legal. Ó. Olha como ela já vai ficando legal, ó. Deixa eu tirar esses fios. Parece fio de aranha. Tá? Então, vamos pegar agora aqui, nosso alho. Certo? Ó. Pegar nosso alho. E agora a gente vai começar a colar, ó. E venho colando, gente, ó. Vou colar o meu vaso nele todo, ó. Ó. Vou colar o meu alho na minha bola de isopor. Ó. Esse que é o problema. A cola quente, ela é muito boa. Só que tem que esperar. Não tem jeito, gente, ó. Então, agora aqui é teste de paciência, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou, gente, eu vou distribuir aqui, ó. Eu colei uma aqui no meio, em cima. Vou colando ao redor. Vou colando, vou colando. Até terminar a parte de baixo. Certo? Só que é teste de paciência. Eu não vou ficar aqui, segurando, esperando vocês estarem olhando. Eu tá colando ela todas. Eu vou terminar de colar. Quando elas estiverem bem sequinhas, eu volto pra mostrar pra vocês como ficou o nosso trabalhinho. Ok? Então, volto já. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.